Música Acho que foi uma das cenas mais, vão ser mais fortes do... Depois do acidente foi a primeira vez que eu me olhei no espelho Eu falei, caraca, como vai ser agora, né? Já veio aquele pensamento, pô, como vai ser eu ficar sem roupa na vida de uma mulher? Música No princípio, não, vai ser suave, né? Não é algo tão grave assim, com o uso das próteses e tal, a tecnologia é bem avançada em relação ao carbono, o titânio é um material bem bacana, então acho que fica até mais estiloso, fica bem melhor Música Música O corpo mudou muito, eu não era tão forte, não tinha uma perna tão forte quanto eu tenho hoje Não treinava tanto quando eu treino hoje, então meu corpo desenvolveu mais Música Não é só porque a gente tá sem um pedaço do corpo, porque o nosso corpo é diferente, que não é bonito, né? Cada um tem uma forma de ver o que é belo Música 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 Música